Oi, pessoal! Tudo bem? Esse é o vídeo do dia com mais um Mães do Canadá! O tema de hoje é sobre os cuidados com os filhos durante o inverno. E o inverno é aquela estação que está muito frio, o aquecedor dentro da casa está ligado o tempo inteiro, e aí, geralmente, o tempo está bem nublado, aquele cinza quase todos os dias, ou quando não é isso, está um frio congelante. Então, quais os cuidados principais nessa época de inverno? Primeiramente, é o cuidado com a saúde dentro, né? Como eu falei, os dias cinzentos e a falta de sol, a gente não produz o tanto de vitamina D que o nosso corpo precisa. Vou pegar como é que faz. Está aqui, mas você já tomou, não precisa. Quer só me mostrar? Sim. Ok. Então, a vitamina D, ela precisa principalmente nos dias que estão cinzentos, mas durante todo o inverno. Não é para tomar somente nos dias cinzentos. E sim, vamos fazer assim, Olie. Vem aqui fazer na frente. Isso, Olie está mostrando como é que ele faz o dele. Bota as gotinhas aqui. E? E muito bem, toma. Fecha. Muito bem, Olie. A vitamina D que ele toma é essa daqui, que é a marca própria do Walmart, de quatrocentas unidades, que é o ideal para criança. Adulto toma mil unidades. Então, tanto eu quanto ele, a gente toma vitamina D todos os dias. Então, é super importante fazer, porque a gente não produz o tanto de vitamina D que a gente precisa. E sempre que está, a gente pode ficar depressivo, pode ficar bem triste por causa da falta de vitamina D. Então, é super importante, tanto adulto quanto criança, tomar vitamina D. Aqui, os pediatras e os médicos recomendam que toda criança abaixo de quatro anos tome diariamente a dose de vitamina D. Sem exceção. Quando já começa a ficar adulto, depende muito da pessoa e do médico. Até porque a gente pode adquirir essa vitamina na alimentação também. Então, vitamina D é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente faz aqui em casa é probióticos. Vou mostrar esse aqui. Esse aqui é tipo GAMIS. Não tem necessariamente a ver com o inverno. Pode ser a qualquer época. Mas a gente acredita, tanto eu quanto o pai dele, que o probiótico ajuda na imunidade do corpo. E falando em imunidade, a gente também faz quiropraxia tem dois anos. Começamos justamente porque ele ficava muito doente no inverno. Começou até a asma noturna, qualquer gripe. E a quiropraxia foi indicada por um casal de amigos que também tinham o mesmo problema. E que notou uma diferença grande ao fazer um tratamento com quiropraxia. O meu plano de saúde cobre. Então, nós começamos como família. E desde então, a gente faz sem falta toda semana o tratamento. E é bem verdade que ele melhorou muito. Mãe, eu quero mostrar a minha meia que tem adesivo. Quer mostrar a meia que tem adesivo pra não escorregar, né? Pronto, a outra. Pã! Também. Mostrou. Agora vem mostrar a tua carinha linda. Teu rostinho lindo. Depois tu vem? Sim. Agora tô deitado descansando. Ai, agora tá deitado descansando. É muito cansativo essa vida de criança, né? Muito. Né, meu amor? Uhum. Então, toma probiótico. Faz quiropraxia. De fato, melhorou muito. E descansar. Descansar também é muito importante, gente. E dormir. Dormir muito mais ainda. Eu digo isso principalmente pras mamães e os papais que acordam de madrugada com as crianças. A gente precisa descansar e dormir. Né, filho? Aham. Aham. Então, essas são as dicas, né? A vitamina D, probiótico, quiropraxia e dormir e descansar de acordo com Oliver. Então, vamos falar sobre meia e falar sobre mão, já que eu falei de extremidades. Oliver tem dois tipos de luva. Uma, aquela mais fininha, tipo do arama mesmo. Que a gente só usa daqui de casa pro carro. Do carro pra dentro de um ambiente fechado. Isso porque aquela outra que é mais grossa. Então, a luva mais fininha, ele não reclama tanto. Enquanto a luva grande dá mais trabalho. E aquela é mais quando a gente vai brincar do lado de fora. Ou quando ele tá lá na escola, ele vai também. Porque ele fica no parquinho do lado de fora, no daycare. Que não é escola, mas eu chamo de escola. É creche. Então, ele usa aquela mais quando tá brincando do lado de fora. E a fininha, quando tá aqui comigo, saindo do carro pra dentro de casa. E assim vai. Pim! E por último, eu vou falar também do cuidado com a boca, com o lábio. Oliver usa essa aqui. Deixa eu mostrar, olha. Sicaplast. Da La Roche-Posay. Tem o nome dele, porque às vezes fica lá na escola. E por ficar na escola, tudo tem que ter o nome. Então, às vezes a gente tem uma na escola e uma na mochila. Essa realmente foi a melhor que a gente achou pro lábio. Ela não só protege, mas trata quando já começa a ficar rachado, porque a gente esqueceu. Ela ajuda muito. E a Oliver tava com a mania de chupar o lábio. Assim. Então, ficava com isso aqui tudo, tudo muito vermelho e machucado aqui por fora do lábio. E essa a gente achou que foi a melhor que resolveu. Além de, obviamente, ensinar pra ele que não era pra ele fazer isso. Essas são as minhas dicas. E o... Ah, faltou falar de uma coisa. Humidificador, na hora de dormir o ar fica muito seco aqui dentro de casa. Não só aqui em casa, todas as casas que tem o aquecedor, fica com o ar mais seco. Então, é importante a gente ter o humidificador ligado todas as noites pra ajudar... Vou pegar essa tua língua. Pra ajudar a respirar. Isso eu também noto no meu quarto. Eu tenho um no meu e um no quarto dele. Que... E aí, o humidificador realmente ajuda muito. Eu noto que o meu nariz não fica muito... Não fica entupido quando eu durmo com o humidificador. E quando eu ligo o humidificador, eu respiro bem melhor durante a noite. E a mesma coisa pras crianças também. Elas só não sabem explicar e solucionar esse problema. Então, se você tem criança em casa, eu super recomendo que você tenha um humidificador no quarto deles durante a noite. Então, é isso aí, gente. Esse foi o vídeo do dia de hoje, com a participação do Gostosinho. E não deixem de curtir as outras mamães, que também tem vídeos e comentários nos Instagrams de todas elas. E é isso aí, gente. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.